Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor dessa expressão numérica com frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Existem várias formas de calcular o valor dessa expressão numérica. A maneira que eu vou utilizar é a seguinte, eu vou observar que nós temos aqui uma adição de frações. Os denominadores são 2, 4 e 8. Eu vou recordar com você que o MMC, isto é, o menor múltiplo comum a 2, 4 e 8, é o próprio 8. Como é que você sabe, professor? Claramente o 8 é um múltiplo de 2, ele é 4 vezes 2. Claramente o 8 é um múltiplo de 4, ele é 2 vezes 4. E claramente o 8 é um múltiplo do 8, ele é 1 vezes 8. Mais do que isso, é possível observar que 8 é o menor múltiplo comum a 2, 4 e 8. Isso significa que a gente pode substituir essas três frações por três novas frações equivalentes a elas, porém todas elas com denominadores iguais. E esse denominador vai ser igual a 8. Observe, você deve ter reparado que ficam faltando os numeradores, mas é muito fácil obter esses novos numeradores. Você vai ver, basta raciocinar da seguinte maneira. Esse 2 foi transformado em 8, isso significa que ele foi multiplicado por 4. Então basta eu ir aqui em cima e multiplicar por 4 também. 4 vezes 1 é igual a 4, eu escrevo bem aqui. Isso significa que as frações 1 meio e 4 oitavos são equivalentes. Agora vejamos essa situação aqui. Aqui a gente tinha 4, agora a gente tem 8. É como se esse 4 aqui tivesse sido multiplicado por 2. Então a gente vai aqui em cima e multiplica por 2 também. 2 vezes 1 é igual a 2, aqui está. Isso significa que a fração 1 quarto é equivalente a 2 oitavos. Agora aqui a gente tinha 8 e continua com 8. É como se a gente tivesse multiplicado aqui em cima e embaixo por 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Na verdade essa fração aqui continua a mesma, porque o denominador dela já era 8. E agora a gente já pode concluir. Eu vou dizer para você que agora fica muito fácil, porque como essas frações todas têm denominadores iguais e a gente está realizando adição aqui, basta repetir o denominador, que no caso é 8, e fazer a continha com os numeradores. 4 mais 2 é 6, 6 mais 1 é 7. Então a resposta, o resultado final, é 7 oitavos. A gente pode dizer que 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo é igual a 7 oitavos. É claro que você poderia ter utilizado uma técnica diferente para calcular o valor dessa expressão numérica com frações. De todo jeito, se você simplificar o resultado, no final você vai encontrar 7 oitavos. Eu gostaria de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Lembre-se que quando você tiver alguns denominadores diferentes assim, de tal maneira que o maior deles seja um múltiplo de cada um dos outros, o MMC daqueles denominadores vai ser justamente o maior deles. Quando o maior for um múltiplo de todos os outros, o MMC deles todos vai ser justamente o maior. Ok? Eu espero que você tenha conseguido entender. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, você está sendo desafiado a calcular o valor de 1 terço mais 1 nono mais 1 vinte e sete avos. Quanto que é? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Os membros aqui do canal vão ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu explico o cálculo do valor dessa expressão numérica com frações, passo a passo, de forma semelhante ao que eu fiz aqui. Então, torne você um membro deste canal e tenha acesso a vídeos exclusivos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.